Fala galera, aqui é o Chiganplay, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal da nossa série de F1 Challenge 99-2002 Nós estamos aqui no nosso quarto campeonato nesse jogo, o primeiro campeonato a gente fez na temporada 2004, o segundo temporada 95 e o terceiro campeonato a gente fez na temporada 2008 E é claro, vocês votaram que a temporada 2009 fosse escolhida para esse nosso quarto campeonato aqui no jogo Para quem não conhece, a gente está correndo com um setup padrão em todas as corridas e a gente está correndo contra os AIs na maior agressividade, na maior habilidade e também com um multiplicador de danos vezes 100 Isso sem contar também o consumo de combustível vezes 4, então por isso que todo mundo tem que parar pelo menos uma vez durante a corrida A gente está aqui no GP do Bahrein, é um circuito que, como eu falei para vocês, agora no começo do campeonato tem uns circuitos que vão ajudar bastante o estilo do nosso carro Esse é um deles, mas vai começar entre aspas de dois terços do campeonato para o final e a situação já vai ficar um pouquinho mais difícil para o nosso lado Então por isso que eu tenho que aproveitar para marcar o maior número de pontos que eu puder agora e com alguma sorte, é claro, a gente consegue liderar o campeonato de forma mais longa possível É o que a gente espera, é claro Só queria avisar vocês desde já que tem episódio novo dessa série todo sábado às 9 horas da manhã Então para quem quiser continuar acompanhando, fica em indicação E é claro, só queria avisar vocês também que esse vídeo está sendo gravado em 4K Então se vocês, é claro, quiserem assistir com uma qualidade melhor, vocês também podem Então chega de falar a groselha e vamos lá para a nossa qualificação A gente precisa fazer um tempo decente, vamos ver E é claro né, eu vou dar sorte, para quem não sabe tá, se eu não me engano no Bahrein chove, o número máximo de dias que chove no Bahrein acho que são 10 dias, alguma coisa, 8 dias E a quantidade de milímetros é bem pouca, mas obviamente o iPhone Challenge quis me sacanear e me fez cair num dia desses Ou seja, eu sou péssimo na chuva, vocês sabem muito bem disso E cara, o episódio passado também foi muito, foi triste cara, porque a gente estava com a segunda colocação garantida de certa forma né A gente tinha uma brawn atrás da gente eu acho Mas a nossa situação estava boa, mas Para quem não viu o episódio passado, recomendo ver Mas para resumir, a gente começou a corrida na pista seca e aí começou a chover, como está chovendo agora E cara, por incrível que pareça, eu entrei nos boxes assim como todo mundo E eu fui o único a ir comprar um pneu mais de chuva né Porque eu imaginei que a chuva ia continuar apertando e a pista ia ficar realmente inadequada para os pneus de pista seca Todos os pilotos, fora eu, todos os pilotos continuaram com o pneu de pista seca E eu era o único com o pneu de pista de chuva né, com mais pista, ok segura Esse aqui é um pneu intermediário tá, é algum glitch na textura do jogo Mas esse aqui é um pneu, se eu não me engano, intermediário É, e eu estava com o pneu mais preparado para chuva E aí, para variar assim, foi a última gota né, do negócio Parou de chover, e não só parou de chover, mas a pista secou ainda E isso num intervalo de sei lá, 3 voltas Ou seja, na última volta eu estava com o pneu de chuva numa pista seca Ou seja, a gente caiu lá para trás né, fora da zona de pontuação infelizmente Tentei me segurar, mas infelizmente não rolou Então, aquela corrida meio triste, mas não tinha, não tinha que eu pudesse fazer cara Como eu ia imaginar que a chuva que tinha acabado de começar, né, já ia parar E não só ia parar, mas a pista ia secar também né E aí E aí E aí E aí E aí Abertura 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 Foi um tempo horroroso, sei que foi E eu sei que alguns de vocês Estão falando, porque você não bota um pneu mais de chuva Não adianta, eu tentei isso a última vez e perdi rendimento Tanto é que, se eu não me engano Os pilotos estão usando o mesmo pneu Que eu Vamos dar uma olhada no pneu do Weber Exatamente, é o mesmo pneu Que eu estou usando Todo mundo que está na pista está com esse mesmo pneu Então assim Eu tive que lutar contra o carro Em algumas curvas, mas Por enquanto a gente está na segunda colocação Mas já já o pessoal vai começar a melhorar O tempo deles, então eu vou acelerar o tempo aqui E ver onde é que a gente termina essa qualificação Que poderia ser melhor para a gente definitivamente Mas vamos lá Bom galera, fina a qualificação, sexta a colocação É uma É a melhor que eu estava imaginando Eu acho que a pista deve ter ficado um pouquinho molhada Mais do que já estava Quando a gente estava na pista Então acabou que ninguém conseguiu melhorar muito tempo Claro que o Rosberg ainda conseguiu fazer a primeira colocação O Weber em segunda E o Fisichella em terceira Mega resultado da Force India Dá uma olhada aqui Mega resultado mesmo Massa em quarto E Vettel em quinto Olha só cara Sexta a colocação Melhor do que eu imaginava Agora vamos ver Na corrida Com alguma sorte a corrida vai ser na pista seca Vamos ver Exato 14 voltas Pista seca Sem previsão de chuva O que é bom É claro para a gente Mas eu só queria mostrar para vocês o setup Essa aqui vai ser a minha configuração de combustível Eu acho que vai ser a conta Se eu não me engano Mas vamos ver o que a gente consegue fazer Enfim Todo o resto é o setup padrão mesmo Tá galera Se vocês baixarem o mod PRT 2009 Esse aqui é o setup padrão Que vocês vão encontrar Como sempre Eu só queria mostrar para vocês É claro Bom É isso né Vamos lá Quem sabe a gente consegue ultrapassar Pelo menos uns 2, 3 pilotos Na primeira reta E é claro A gente vai atrás dos outros Restantes ao longo da corrida Vamos ver Caraca meu irmão O Veta não sabia para onde ir O Veta não sabia para onde ir O Fiziquela foi para a linha de dentro Tipo no último segundo Mas Consegui desviar a banhete O Veta não sabia para onde ir O Fiziquela foi para onde ir O que é O Fiziquela foi para onde ir O Fiziquela foi para onde ir Minha largada poderia ter sido melhor, sem dúvida alguma Minha primeira volta poderia ter sido melhor, sem dúvida alguma também Mas tá na quarta colocação já aqui, já ajuda um pouquinho Vamos ver se a gente consegue caçar o pessoal Como eu falei, nosso ritmo de corrida costuma ser um pouquinho melhor Eu não sei porquê, até porque a gente costuma usar até um radiador Com configuração de radiador maior durante a corrida Mas é porque eu acho que eu vejo o ponto de frenagem dos AIS E eu começo a replicar, e aí eu começo a riscar um pouquinho mais Parar um pouquinho mais tarde do que eles Eu acho que é por isso que o nosso ritmo de corrida deve ser um pouquinho melhor Nem tanto com o rendimento do carro, mas como eu consigo, entre aspas, aprender com os AIS Eu acho que é isso Como eu falei galera, quando eu tava testando esse mod Eu testei um campeonato, eu não corri, eu simplesmente tava vendo os AIS correrem uns contra os outros E essa era uma corrida que o Hamilton tinha ido muito bem com a McLaren Então eu falei, talvez tenha uma chance da gente ir bem E aqui na largada a gente vai ver o Button perdendo 3 colocações Não dá uma nada Lá se vai o Bordeaux Vai ver o Nakashima E o Glock Que começo de corrida Péssimo Bom pra gente, mas péssimo pro Button Ó, não foi uma largada muito boa mesmo Hoje não era o dia das Bronze, cara Repara, o Michael largou bem Ele quase tentou ultrapassar o Raikkonen No entanto, na linha de dentro o Sutil passa O Glock passa, né E pra terminar de encerrar É claro, ainda vai ter um mergulho do Nick Hyde Voltou pra cima dele, ó Ainda conseguiu um espacinho Com isso, perdeu 3 colocações, cara As Bronze largaram mal demais Mais uma vez É, caos pra eles Mas a gente conseguiu capitalizar nisso O que é muito bom E aqui a gente vai ver a nossa briga, né Contra o Vettel e o Fisichella E aqui a gente vai ver a nossa briga, né Olha, apesar do meu ângulo super aberto na curva Ainda consegui sair bem, cara Na curva aqui que a gente perde tempo, tá vendo, ó Porque o carro, o nosso carro, não sei se Porque é uma questão de setup padrão mesmo Mostra o nosso carro que é mais chichelento Ou talvez seja os dois, né O carro nas curvas Eles não conseguem manter tão bem a velocidade Quanto os aís, né Ai, cara Hum, saí bem Saí bem, hein Não tão bem quanto eu gostaria Gostaria de estar mais próximo do Massa, mas A gente não tá deixando eles irem embora O que já é algo assim como morar, é claro Pelos meus cálculos A gente vai ter que... Não, 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 não Nossa, massa Essa linguiça, cara Ele moveu de... moveu na... Em cima da área, basicamente Ele foi mais pra esquerda, sabe É... Pelos meus cálculos A gente vai ter que economizar um pouquinho de combustível Mas eu acho que eu vou deixar pra economizar um pouquinho mais Na área de... Faltando uma ou duas voltas pra gente entrar nos boxes Porque, ó, tá vendo? A gente tem a oportunidade de chegar no Massa, tá Eu queria mergulhar por dentro, mas Tem tudo pra dar errado Pelo menos a gente tá mantendo o Fizikalan um segundo atrás da gente Uma coisa é... Onde é que estão as... Olha, um leve toque na traseira do Massa Foi mal, galera Minha dúvida é... Onde é que estão as Bronze e Peace, né, cara Eu não reparei Em que colocação eles largaram Agora consegui Ah, agora sim Repara Repara, eu tô no Vaco do Massa, ó E ainda assim ele consegue ir embora Eu lembro que eu até já tinha mencionado com vocês, né Eu achava que não existia Vaco no F1 Challenge Até a gente começar a jogar E se eu não me engano foi no segundo campeonato Pra temporada 95 E a gente tinha um carro... Muito pior Muito pior que esse aqui em relação aos... Aos Líderes, né E... E eu comecei a... Em qualificação, comecei a pegar o Vaco Eu reparei que a minha velocidade final era maior mesmo Do que eu alcançava normalmente Falei, então não existe Vaco, né F1 Challenge Nessa reta principal aqui, galera A gente tem um déficit de velocidade De uns 10 quilômetros por hora Por aí Ou um pouquinho a mais do que usar isso Mas... Como vocês já sabem, né O setup padrão tá em suas alimentações mesmo Eu quero mergulhar um pouquinho mais Frear um pouquinho mais tarde O meu medo é o Massa frear um pouquinho mais também E acabar batendo nele Ia ser... Devastador Mas eu tenho que arriscar, cara Em algum momento Eu tenho que arriscar Uou! Tá vendo o Massa aqui me fechando ali de novo? Dessa vez foi Lindo! Vamos lá Agora a gente vai ver a nossa ultrapassagem Na câmera do Massa Repara, né Ele tava ali A gente pegou ele meio que de surpresa, né Porque ele tava mais aberto e do nada, ó A gente mergulhou feito um doido pra cima E a gente conseguiu concluir a ultrapassagem Bem bonitinho Agora a nossa perspectiva de novo Repara, o Massa que tá super pra esquerda E a gente vai, é claro Eu acabo me comprometendo em fazer o Shazam Repara, ele virando, 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 ó Foi muita sorte ele não ter virado um pouquinho mais cedo Se ele tivesse virado mais cedo A gente teria batido nele Sem dúvida alguma, cara Bom, eu tô conseguindo chegar na Red Bull O que é um bom sinal A gente abriu um segundo pro Massa E a gente ainda fez uma volta mais sábado da corrida, cara Não pergunte como Mas a gente conseguiu Mas, como eu falei Eu tenho que economizar um pouquinho de combustível Porque se a gente não conseguir Economizar combustível Eu vou ter uma pane seca Por causa de dois litros Dois freia Meu Deus do céu, Weber Por que que você Olha isso, cara Por que que o Weber tá demorando tanto pra virar Meu Deus do céu Todas as outras voltas Ele tá virando tranquilo Aquela curva ali Mas agora ele estacionou mesmo, maluco E a gente tem que economizar um pouco de combustível Senão A gente vai ter pane seca Por uns dois litros Dois litros, mais ou menos Porque você sai com 150 litros E o carro tá fazendo 17 litros por volta Bom, apesar do meu susto com o Ember, cara O Massa ainda tá, assim Não tirou muito pra gente Claro, eu tive que frear um pouquinho mais do que eu frearia normalmente Mas Ai, cara, eu queria tanto mergulhar ali, mas E o medo de comprometer a corrida Eu sei que, é claro Eu tenho que arriscar Até porque a gente não Eu tenho que aproveitar Eu falo isso 15 mil vezes E aí esse é o quarto episódio, sei lá Acho que é o quarto episódio Mas eu acho que eu não falo o suficiente, cara As pistas vão começar a ficar Nem um pouco adequadas pro nosso carro Daqui pra frente Então, assim Eu tenho que maximizar meus pontos Da melhor forma que eu puder Porque Pistas como Spa, por exemplo Né Musa Cara Suzuka Suzuka é a que a gente mais vai sofrer O Hamilton Terminou a corrida em 17º Suzuka Isso, Eber Obrigado por levar 15 anos Pra estacionar Pra fazer a curva ali Dessa vez Dessa vez Eu fui incisivo, maluco Consegui botar naquele Único espacinho por dentro E essa aqui é a nossa ultrapassagem Pra cima do Eber Repara o quanto Ele desacelerou naquela curva Foi perfeito, cara Ele acabou sendo mais largo ainda Perdeu tempo na Zebra Então foi ideal pra gente Conseguir concluir Essa ultrapassagem Pra cima do Eber E é claro Agora é hora de ir pra cima do Rosberg Eu sei que o Red Bull Tá chegando Porque eu tô Economizando um pouquinho De combustível ali Mas Alguma sorte aqui na reta Eu consigo sair um pouquinho Melhor que ela É, não foi muito melhor não Olha o Raikkonen abandonando Cara Que loucura Que loucura Não foi tão difícil Não foi tão difícil Segurar o Eber não, cara Motor do Raikkonen Resolveu dar uma fumadinha Bom galera, a gente vai ver como é que O motor do Raikkonen Pediu o arrego Ele tava na décima terceira colocação Perseguindo o Button Aparentemente Motor do Raikkonen Motor do Raikkonen Saiu pra comprar leite Nunca mais voltou Né Sei como é Bom galera, e aqui a gente vai ver Né O abandono do Alonso Ele simplesmente entrou nos boxes Né E ficou aqui mesmo Já foi levado diretamente Pra garagem Ele tava na décima sexta colocação Então não tava nem perto De marcar pontos Na corrida de hoje Se eu fizer meu trabalho Correto A gente vai cruzar a linha de chegada Com 35 litros Com alguma sorte 36 Aí de fato Vai ser suficiente Pra fazer duas voltas Eu sei que eu tô perdendo Um pouco de tempo Pro Rosberg, tá Mas a gente tá fazendo isso Pra fazer um Overcut Né Nesse mod O Overcut Ele funciona pesado também Assim como o mod TR 2008 Pra quem não tá Muito acompanhando Né Esses Sermos O Overcut Significa 37 37 36 Nossa Vai ser a conta Cara Nossa Cara O combustível vai ser a limite Eu tenho que economizar Mais um pouquinho Nessa volta ainda O Overcut Nada mais é do que Quando você para Uma ou tantas voltas Depois dos seus oponentes Significa que você vai Provavelmente estar com o seu carro Com um pouco mais de Nessa Nessa situação nossa Que é um pouco menos De combustível É o carro mais leve Você vai fazer tempos melhores Do que A galera que já entrou Nos boxes Vai ter que reabastecer Colocar mais combustível Do que você E é claro Eles voltaram com o carro Mais pesado Que o seu Por uma volta Ou duas Ou seja lá Quanto a sua Cara Com tanto que eu consiga Manter o Rosberg Não mais do que Três segundos Na minha frente Acho que vai dar Pra tentar ir atrás dele No final Mas A gente precisa De cada litro Cara Bom A Williams Está pronta Nos boxes Interessante Ou seja O Rosberg Realmente vai parar agora Eita Ok Tá Acho que agora Eu tenho Dois litros De sobra Né E Um litro De sobra Maravilha Bora Aqui Bora acelerar Feito uns doido Agora A long time A long time Is available to continue Is residing Factor One A long time A long time A long time A long time Ok, a gente vai chegar com 1 litro restante, basicamente. Ok, vamos lá. A gente fez nosso papel. A gente deve ter combustível até o final agora, sem precisar economizar. Na teoria. Deixa eu sair, deixa eu sair. Ai, cara, olha eu sendo avacalhado aqui, maluco. Não, Toyota, bate em mim, não, cara. Não, 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 nossa. Ok, bora caçar o Rosberg agora. Assim, vai por mim, nosso combustível é a conta, mas pelo menos daqui até o final dá pra acelerar feito um doente. Vamos lá comigo, galera. Eu acredito que dá pra gente ir atrás dessa vitória. Se a estratégia funcionar direitinho, vai ser perfeito. Nossa, o Overcut funcionou, assim, de forma considerável, porque o Rosberg tava com mais de 3 segundos pra gente, né? Ele saiu no box 1.5, 1.6, então a situação tava ficando boa pro nosso lado. E aí 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 Naquela reta ali não tem a menor condição de a gente chegar nela, cara. A não ser que a gente esteja muito perto mesmo pra pegar o vácuo, mas de forma geral acho difícil. Não Nossa, cara, tá vendo? Tem hora que eles ficam muito lentos em umas curvas que não tem pra que eles ficar, né? Ai, cara, eu perdi um pouquinho do meu tempo ali na traseira do carro. Ok, você vai pegar a linha de dentro, né? Tudo bem. Vou pegar a linha de dentro, né? Marcelão. Ai, não, 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 não. Cara, eu quis manter minha distância pra não correr o risco de quando ele freasse eu batesse na traseira dele, mas eu acabei errando. Vamos lá. Tá tudo em jogo ainda. Falta um... Basicamente três voltas, né? A gente vai abrir a décima segunda volta agora. Tem a décima terceira e a décima quarta. O bom que a gente tem uma sobra de 3.7 pro Weber. Então, pelo menos nisso funcionou bem. Cara, mais uma vez, eu tô orgulhoso de estar aqui, cara. Consegui economizar o combustível no limite, mas... Ok. Mas... Tudo bem por enquanto. E eu acabei de perder tempo pro Rosberger. Nesse meu erro no freio... Na frenagem. Eu sei. Desculpa. Mas eu acho que dá pra chegar ainda, cara. Vamos lá. Eu acredito. Tá vendo? O problema é que tem algumas partes da pista que eu acho que é irregular. Não sei se foi na hora da modelagem. Que o carro passa e dá uma quicada bem estranha. E é quase perco a traseira. E é nessas minhas correções que eu tenho que fazer aqui que eu acabo perdendo tempo. Mas a gente conseguiu baixar meio segundo já, basicamente, nesse primeiro setor. Vamos mostrar que a gente consegue passar ele nessa próxima volta. Cara, a gente já conseguiu abrir 4.2 pro Weber. Basicamente, foi só eu falar. Foi só eu falar. Mas ainda assim, cara. A gente conseguiu abrir uma vantagem melhor ainda pro Weber, cara. A gente tá com o ritmo decente. Por isso que eu falei. Eu tenho confiança que a gente vai conseguir ultrapassar esse cara. Porque ninguém gosta dele, né? Vamos lá. Uou, tá vendo? Vocês viram ali? Eu até troquei de marcha mais rápido pra não perder a traseira. A gente tem uma chance boa nesse próximo mergulho aqui. Nossa, por fora seria lindo. Por fora seria lindo, cara. Não, bate não, Rosbergs. É linguiça. Foi um leve toquezinho de nada. Só arrancou um bifinho, mas nada muito sério. Bom, como eu suspeitava, a gente conseguiu ultrapassar ele nessa volta mesmo. Ufa, cara. Bem bom. Como eu disse, né? Nosso carro ia ter um rendimento bom aqui no Bahrein. De fato, teve. Olha, a gente vai terminar a corrida provavelmente com uma sobra de combustível maior que eu imaginei. E a gente vai terminar com o quê? É uns 6 litros a mais, talvez? Não. 3 litros a mais. Olha o quanto que a gente perdeu pro Rosberg, cara. 0.6. A gente tava com 0.9, né? De vantagem. Será melhor? O jogo querendo que eu pare agora. Tá doido? Agora que conseguiu 1.1 com os Mac. Olha aí, galera. Não sei se essa corrida foi a mostradora pra vocês. Mas pra mim foi bem desafiador, cara. De certa forma. Especialmente aquela primeira parte ali, né? De economizar combustível. Foi bem... Foi, assim, crucial, né? Que a gente tivesse, é claro, economizado bastante. É, Rosberg. Não é agora que você vai vencer não, vacilão. De Williams ainda, né? Você tava esperando o quê? Como até a gente já comentou em outro vídeo. A Williams em 2009 até que tinha um carro aqui, cara. Eu lembro que eles até... Eles até lideravam lá na treino dos livros e tal. Ok. Maravilha. Dever cumprido. A gente sai daqui com 10 pontos a mais. Acho que agora a gente vai pra 28. O mais próximo da gente era o... Oh, ok. Era o Raikkonen que tava com 18 também. Né? A mesma pontuação que nós. E o Vettel era o terceiro com 15 pontos. Mas tá aí, ó. Muito bom. Eita, moleque. Você viu ali? Galera, como vocês podem ver, os únicos dois abandonos da corrida foram, né? O Choronso. E o Raikkonen. O abandono do Raikkonen foi extremamente importante pra gente, né? Porque ele era o cara que tava empatado com a gente no campeonato. No momento. Então foi bem bom. E o próximo concorrente nosso é o Vettel, que terminou apenas em quinto. Então foi bem interessante. Só queria apontar o seguinte, cara. Dá uma olhada. Rubens Barrichello, décimo quinto. Button, décimo segundo. Cara, a Braun GP fez um serviço péssimo nessa corrida. O que foi muito bom pra gente. A gente consegue maximizar os pontos, né? A gente marca o maior número de pontos possíveis. E esses pilotos de ponta, eles marcaram zero. Então, perfeito. Eu quero saber como é que tá a situação do campeonato agora. Vamos dar uma olhada. Bom, galera. 28 pontos, né? Depois de quatro etapas. Tô satisfeito no momento. A gente conseguiu maximizar bem até. Se a gente tivesse conseguido pontuar bem no GP da China, a situação estaria melhor. Mas tudo bem. Faz parte. Raikkonen ainda segue aqui na segunda colocação. Absolutamente nada na frente, né? Do Vettel e do Márcio. 17 pontos cada um. Mas vamos ver, cara. 28 pontos, são 10 pontos só. E até porque tem umas corridas bem barra pesada que estão chegando por aí. Então, vamos aproveitar os bons resultados enquanto a gente consegue alcançá-los, né? Como é que tá o campeonato? De equipes agora. Vamos dar uma olhada. Hamilton fazendo absolutamente nada pela equipe. Mas ainda assim, tô conseguindo carregar ali a McLaren nas costas. O Ferrari tá ali basicamente empatado com a gente na liderança, né? Red Bull por enquanto na terceira colocação. Mas eles estão chegando. Bom, galera. A próxima etapa vai ser a Espanha. Vai ser uma corrida bem chechelenta pra gente. Eu tenho certeza disso, mas... A gente ainda tem uns pontos fortes no carro. Que se eu não me engano, é essa parte aqui que é um pouco mais lenta. Essa parte aqui, quem sabe... Mas todo o resto é vantagem total dos outros pilotos. Talvez aqui, né? Nessa curva, se a gente consiga alguma coisa também. Mas vamos ver. Isso aí já é pra próxima semana. Galera, mais uma vez, muito obrigado pela participação de vocês. Obrigado por cada curtida, comentário ou compartilhamento que vocês vêm fazendo. Simplesmente o fato de vocês estarem assistindo esse vídeo. Vocês já ajudam demais o canal. Então, muito obrigado pelo apoio de vocês, galera. Um grande abraço. E vejo vocês sábado que vem, às 9 horas da manhã. Para mais um episódio da nossa série de F1 Challenge 99-2002. Correndo na temporada 2009. Então é isso. Um grande abraço. E fui. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.